A campanha eleitoral começou oficialmente no dia 6 de julho. Até o dia 30 de setembro, os candidatos poderão fazer suas propostas nas ruas e em meios de comunicação. O candidato Vasconcelos tem feito muitas gravações e dado entrevistas. A última ocorreu na manhã de hoje na rádio Boa FM. Um dos seus temas mais abordados foi a mobilidade urbana. Ele defende a utilização dos rios Parnaíba e Poti como meio para locomoção. Caso eleito, pretende construir hidrovias para desafogar o trânsito na capital, onde circulam em média 400 mil veículos. Teresina que tem o caos no transporte público hoje e tem aí dois grandes rios, o Parnaíba e o Poti, que podem ser utilizados como meio de transporte público nessa cidade. Como? Nós vamos fazer da cerâmica, sim, um terminal de passageiro, vindo até o Saci com outro terminal de passageiro, o troca-troca, fazendo a integração com o metrô e indo até o Poti Velho. No sentido de ser o centro pelo rio Poti, nós vamos sair da curva São Paulo com o terminal de passageiro, levando até a Poti Cabano, integrando lá no Poti Velho, fazendo com que os rios sejam utilizados, recuperando a margem do rio, a mata ciliar que está devastada, o assoreamento do rio que é gritante e os rios estão agonizando. O candidato diz ser usuário de atendimento público na saúde e saber dos problemas que o cidadão passa ao precisar de atendimentos e não tem condições de pagar consultas e exames particulares. Por isso, em sua lista de propostas, está a criação de mais um hospital de referência e recuperar as unidades básicas de saúde. Teresina hoje é o caos na saúde pública também. Teresina hoje que tem um hospital de referência, que é o HUT. Por quê? Porque os convênios que aqui passaram, o duelo do dia, fecharam o HGV como urgência e transformaram lá só para eletivas. E está aí. Todo o Piauí busca Teresina, o HUT. São 70% dos atendimentos no HUT, são oriundos de cidades do interior. E só 30% da população em Teresina é que busca o HUT. Dizer que as unidades de saúde de bairros estão abandonadas, sem infraestrutura, com pessoas mal renumeradas, faltando contratação de pessoas na era da saúde. Os postos de saúde nós vamos transformar em clínicas públicas que atendam 24 horas lá no seu bairro. Nós vamos fazer a prevenção. Você vai ser atendido no seu bairro, fazendo com que o HUT e os hospitais de bairro não superlotem como hoje está aí. Nesses mais de dois meses, faz uma avaliação de como tem sido sua campanha e reconhece a importância do espaço na rádio, já que na TV tem apenas 1 minuto e 25 segundos para falar de suas propostas. Olha, a gente tem feito corpo a corpo, dia a dia, e temos notado que as nossas propostas para Teresina são as mais viáveis e as mais aceitadas pelo povo. O povo está abraçando as ideias do PCB, o povo está abraçando o Vasconcelo Candado, porque eu represento eles, eu estou lá, não estou aumentando, diminuindo ou inventando, eu estou apenas transmitindo os anseios da sociedade. Se você quiser ouvir mais propostas do seu candidato à prefeitura de Teresina, entre em sintonia com a rádio Boa FM toda quinta-feira das 8 às 8h30 da manhã. Na próxima semana, o entrevistado será Beto Rego, do PSB.